Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar mostrando um novo aplicativo que está pagando 26 dólares Só para você se cadastrar, totalmente gratuito E eu vou estar mostrando o passo a passo aqui nele Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like E se você é novo, calde para a queda nesse vídeo Se inscreve, ativa o sininho das notificações Porque todo dia eu trago várias dicas de como ganhar dinheiro na internet Totalmente de graça aqui para vocês E também se quiser ganhar dinheiro com o nosso grupo do Facebook E o nosso grupo do Telegram Vou estar deixando os links aqui na descrição Lá você pode estar divulgando seus códigos, seus aplicativos Fica à vontade, inclusive pessoal posta muita promoção E aplicativo novo lá Então vale a pena participar para estar ganhando dinheiro junto com a gente lá no grupo E agora vamos deixar de enrolação Bora lá para o vídeo que eu estou mostrando Como que você vai estar se cadastrando e faturando uma grana aqui com esse app E também vou deixar aqui na descrição um treinamento gratuito Que vai ensinar o passo a passo para você estar faturando de mil a três mil reais na internet Totalmente de graça São quatro vídeo-aulas que vai ensinar tudo para vocês Mesmo sendo total iniciante Você vai estar aprendendo a faturar uma grana no conforto da sua casa Então clica no link que ainda tem vaga disponível aqui para vocês E galera, o que eu falei no começo do vídeo Esse aplicativo vai te pagar 26 dólares só pelo cadastro Totalmente gratuito Não precisa investir também para estar sacando Então preste atenção em tudo que eu vou estar falando aqui nesse vídeo Para você faturar uma grana totalmente de graça aqui com esse app E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado E assim que você clicar Vai estar vindo aqui para essa página E de cara aqui está mostrando que a gente vai estar ganhando aqui Essas frações de BTC Eu vou estar mostrando aqui quanto que está dando isso aqui Convertendo para dólar Vou estar vindo aqui no Google Já coloquei aqui como vocês podem ver Está dando 26 dólares e 25 cent Só por estar criando a conta nele Voltando aqui na plataforma de novo Aqui está mostrando um tempo Então tem que se cadastrar nesse período Senão você vai estar perdendo essa promoção aqui do cadastro E aqui embaixo está mostrando tudo de como funciona a plataforma É uma carteira digital Praticamente é tipo parecida a Binance Essas outras plataformas de criptomoedas Que você pode comprar Também pode vender e negociar aqui E ela tem uma opção muito melhor do que as outras plataformas Que a gente consegue estar ganhando dinheiro totalmente no automático E eu vou estar mostrando aqui como ativar essa opção também Para você estar lucrando muito mais aqui com ela E para se cadastrar basta vir aqui em cadastro Se já vai estar aparecendo essa outra telinha Para colocar um apelido Tem que ser tudo junto Esse é o apelido Vai colocar um e-mail Vai colocar uma senha Vai estar confirmando essa senha E vai estar marcando esse captcha aqui Esses três números Você vai colocar aqui do lado E vai estar confirmando esses quadradinhos E só clicar em continuar E já vai estar acessando a plataforma Eles vão estar enviando também um e-mail Para você confirmar Só você clicar bem simples lá Clicou no link Já vai estar confirmando a sua conta E quando você acessar Já vai estar aparecendo aqui o painel para vocês Eu vou estar acessando aqui a minha conta E vou mostrar aqui como funciona essa plataforma Por dentro Aqui vocês podem ver que eu tenho um saldo total De 10 dóis e 10 cent Esse saldo aqui dá para mim estar fazendo o saque Esse saldo que a gente ganhou pelo cadastro A gente vai estar gerando esse saldo aqui Para a gente poder fazer o saque E eu quero mostrar como que você vai fazer isso muito fácil Totalmente no automático E como vocês podem ver Uma plataforma bem completa Ela tem várias criptomoedas E além de a gente estar ganhando dinheiro totalmente de graça Dá para estar ganhando dinheiro com outras pessoas também gratuitamente A gente vai ensinar outras pessoas a faturar com essa plataforma E a gente vai estar criando uma bola de neve E está ganhando dinheiro no automático Vamos maximizar os nossos ganhos Ganhar duas ou três vezes muito mais Do que eu vou estar mostrando aqui para vocês Então fica até o final Para você não perder essa dica E estar ganhando dinheiro de verdade com essa plataforma Vindo aqui nessa opção de produto Aqui que é importante Tem essas duas opções Negociação manual E tem essa aqui automática Você vai vir aqui nessa opção Só clicar aqui em cima dela E vai aparecer aqui Para a gente estar ativando As nossas moedas que a gente quer minerar Por exemplo Tem essa daqui que é Bitcoin Eu recomendo você utilizar Bitcoin Porque vale mais E ela varia muito Quando aumenta Você vai estar aumentando muito O seu saldo aqui Então eu recomendo Você sempre utilizar Bitcoin E vindo aqui embaixo Tem os períodos que a gente pode estar deixando ativo Por exemplo Tem aqui 30 dias Clicando aqui na setinha Vai aparecer várias outras opções De 45 dias Que vai estar ativando 2 ordens por dia Essa aqui de 30 dias Vai estar ativando apenas 1 ordem por dia Que a gente vai estar recebendo aqui Essa fração aqui de BTC Todos os dias Que vai estar ao mínimo Que vai estar ativando cada ordem E nessa aqui de 60 dias A gente vai estar recebendo 3 ordens Todos os dias De 90 dias Vai estar recebendo 4 ordens 120 dias Recebe aqui 5 ordens E para ativar Basta clicar aqui em cima E o saldo que você tiver na sua conta Você vai estar deixando aqui 100% E vai estar vindo aqui embaixo E vai estar criando a sua ordem Eu não vou estar ativando Porque eu já tenho uma ordem aqui criada Como vocês podem ver O meu saldo já subiu Então sempre está gerando dinheiro aqui para mim Então no automático Está rendendo aqui Dólares direto na minha conta E agora galera Eu quero mostrar como que você vai estar ganhando dinheiro Além de ganhar esse dinheiro aqui Totalmente no automático Você pode estar criando uma bola de neve Como eu falei Utilizar outras pessoas Além de ensinar essas pessoas A ganhar dinheiro A gente vai estar ganhando dinheiro em cima delas Basicamente você vai vir aqui Nessa opção Programa de referência E vai vir aqui nessa primeira opção Referência para lucro Só que fica aqui em cima E aqui vai aparecer sua página de ganhos E tudo que você fizer com outras pessoas Vai estar mostrando aqui no seu saldo E para isso Basta você pegar aqui O seu link E estar divulgando Tira um print dos ganhos Que ganha aqui pelo cadastro E você divulga No nosso grupo do Facebook Divulga no nosso grupo do Telegram Vai nesses fóruns aí De renda extra Cara Tem muito grupo aí Que as pessoas querem ganhar dinheiro E quem não vai estar se cadastrando Vendo que pode estar recebendo aqui 26 dólares Só pelo cadastro E ganhar dinheiro totalmente gratuito O próprio aplicativo está dizendo aqui Obtenha de 0.5% A 10% de lucro de negociações Da sua referência Dentro dos 5 níveis Quanto seus parceiros receberem o lucro De negociação Você fica com a recompensa Conforme o nível dele de rede Então basta você pegar o seu link E estar divulgando Quanto mais pessoas Cara Você convidar aqui para a plataforma Mais dinheiro Você vai estar recebendo Vai estar formando Uma bola de neve Que você recebe aqui Até o 5º nível E cada pessoa Que convidar também Outra pessoa Você vai estar recebendo também Até o 5º nível Por exemplo Se essa pessoa convidar outra pessoa E a outra pessoa Que ela convidou Também convidar outra pessoa Você também recebe aqui Essas frações aqui De porcentagem De tudo que elas fizer Então isso aqui é muito bacana Quem chegar primeiro E começar a divulgar Vai estar ganhando muito dinheiro Porque esse aqui é um aplicativo novo Não vi ainda nem o YouTube falando Então aproveita Pega o seu link Vai nos grupos E começa a compartilhar E você pode minerar Tanto e Bitcoin Lettcoin E Ethereum E também Dogecoin Cara Eu recomendo você utilizar Aqui a Bitcoin Porque varia muito Você pode estar pegando A alta da Bitcoin E está ganhando muito dinheiro Totalmente de graça aqui Mas se você quiser utilizar Também Lettcoin Porque ela tem uma taxa também De saque muito baixa Que dá para você também Estar utilizando Uma dessas duas Aqui o Bitcoin Ou Lettcoin Porque cada uma delas Tem a sua preferência Uma é pela taxa de saque E a outra Pela variação De ganhos Que a gente tem Absurdo aqui nela Porque o Bitcoin Valoriza do nada E a gente pode estar Aumentando muito Nossos ganhos Esses 10 dólares Aqui amanhã Se o Bitcoin subir Pode estar chegando aqui Em 50 dólares Muito rápido E eu posso estar fazendo 2 ou 3 saques Direto para minha conta E para sacar Basta vir aqui Em sua carteira E vai estar mostrando Os valores que você tem Aqui em cada carteira Dessa e embaixo Também tem a opção De você sacar E depositar Você pode vir aqui Depositar se quiser Aumentar os seus ganhos Na plataforma Como falei Não recomendo Porque dá para estar Ganhando dinheiro Totalmente de graça Sem risco nenhum Só você está utilizando Vai ter um pouquinho De trabalho Mas você vai estar ganhando Aqui uma bola de neve Nesse aplicativo Se chegar aqui Sendo o primeiro A estar divulgando Essa plataforma E aqui embaixo Tem a opção De retirar Só você está solicitando O seu saque E vai mostrar O mínimo também Cada opção dessas aqui Tem o mínimo para sacar Essa aqui É 160 moedas Você vai estar colocando Aqui o valor Vai colocar o endereço Da sua carteira E vai estar solicitando O seu saque E você não precisa Estar depositando Nenhum centavo Para sacar Totalmente gratuito Basta chegar aqui No mínimo de saque E estar solicitando Direto para a sua conta E também Se não quiser convidar Ninguém Não precisa convidar Apenas utiliza Dessa maneira gratuita Vai levar um pouquinho Mais de tempo Para você sacar Mas dá para você Estar fazendo também Os seus ganhos Dessa forma aqui também Então galerinha Isso aí Espero que vocês Tejam gostado Dessa plataforma Gostado desse vídeo Se gostou Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Porque todo dia Eu trago dicas De como ganhar dinheiro Na internet Totalmente de graça Aqui para vocês Vou ficando por aqui Desejo boa sorte a todos Até o próximo vídeo E fui